A vacina da gripe poderá ser aplicada junto com a da covid-19 sem o intervalo mínimo de 14 dias, que hoje é recomendável O Ministério da Saúde prepara uma portaria para suspender a recomendação de que as vacinas da gripe e da covid-19 sejam aplicadas em intervalo mínimo de 14 dias O anúncio foi feito nesta segunda-feira, dia 27, pelo secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz que responde interinamente pelo Ministério, enquanto o titular, Marcelo Queiroga que está com covid-19, cumpre quarentena em Nova Iorque A Câmara Técnica apresentou um estudo que aponta que é seguro e não tem problema nenhum em lançar mão dessa estratégia, afirmou Rodrigo Cruz Com isso, quem for a um posto a partir de outubro poderá receber as duas vacinas ao mesmo tempo Segundo ele, a Câmara Técnica avalia que os benefícios da dupla imunização superam eventuais riscos Com essa medida, o Ministério espera alavancar a vacinação contra a gripe prejudicada pela pandemia De acordo com o Cruz, a expectativa é que a portaria saia nos próximos dias oficializando a alteração Então, vamos lá! Tchau! Tchau! Tchau!